Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária e Sra. Secretaria de Estado, Portugal tem à sua frente uma grande oportunidade para atingir os signos de reduzir desigualdades e de promover um desenvolvimento mais equilibrado do território. A transição digital e o impacto das redes 4 e 5G podem ser o motor de desenvolvimento territorial. Portugal continua incompreensivelmente na cauda da Europa no que diz respeito ao 5G. Sem qualquer oferta comercial, a par apenas da Lituânia e de Malta. Sim, Portugal, Lituânia e Malta são os únicos países da União Europeia que ainda não têm a quinta geração de rede móvel. Perante as acusações cruzadas entre os operadores e a NACOM, o Governo alheia-se do problema, parecendo interessado apenas no encaixe que já está superior a 380 milhões de euros, no leilão se eterniza. Já ultrapassa 80 dias. A propósito, Sra. Ministra, é que já ninguém se entende. Afinal, a receita do leilão vai para a construção das missing links, das ligações transfronteiriças ou de outras estradas, aquelas que foram retiradas nesta última versão do PRR entregue em Bruxelas. Ou, como afirmou o Sr. Ministro, da Economia e da Transição Digital, essas receitas vão ajudar a acelerar a cobertura de rede em algumas regiões onde ainda não existe 3G ou 4G. No que ficamos, Sra. Ministra, é que o interior precisa tanto de conectividade como de rodovia como de ferrovia. A tecnologia 5G é crítica no comboio da transformação digital. Como em todas as outras vagas tecnológicas, quem toma a dianteira normalmente ganha vantagem. Portugal fica assim no apiadeiro deste TGV com agravante nas zonas do interior, nem apiadeiro tem. Que garantias, Sra. Ministra, que garantias pode dar às localidades do interior que não vão ficar sem cobertura de 5G, como já ficaram sem comunicações móveis, sem internet e até sem TDT. Ainda está presente a notícia da Leonor, da aldeia de Serapicos, do Conselho de Vimioso, que teve de andar verdadeiramente à caça da internet para poder assistir às aulas neste último confinamento. Mas sabe, Sra. Ministra, sabe quantas Leonor existem no interior do país? E as empresas e serviços públicos, conceitos como internet das coisas, nuvens ou inteligência artificial, possibilitam que as empresas, independentemente das suas diferentes localizações, possam trabalhar em equipa em tempo real. O discurso repetitivo do mais coeso, do mais digital, do mais X, do mais Y, do mais Z, mais, 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 mas o meu e o nosso interior, cada vez, Sra. Ministra, tem menos, menos, menos. Sra. Ministra, uma última questão. Desde o início deste Governo, quantos serviços públicos e quantos funcionários já foram deslocalizados das grandes áreas metropolitanas para o interior? E quantos e quais se prevê-nos localizar até ao fim do mandato? Muito obrigada.